Diretamente das ruas, perigosas, sangrentas, do Guau Onde todas as miúdas, as pernas, tremem em volta no mundo Vá entrar agora, Lime in the Kitchen Hoje eu quero fazer algo diferente, vocês sabem o que eu quero fazer? Não, não sei o que eles faziam Eu quero ligar para garotas de meu telefone Para fazermos uma contagem de quantas garotas me querem Depois vamos pegando o telefone, vamos ligar com o telefone Vamos ver quantas garotas te querem Depois vamos ligar com o telefone Eu vou te explicar Eu vou pegar agora na minha lista telefônica Escolhe lá um contato Não precisa ser um contato de pessoas que nós conhecemos Nem por isso É uma garota Mas também tem um número de homens que gostam de homens Então já pesquisaram Esse cara já sabe o que é Mano, não estou nessa cena, mano Não vou fazer isso, mano Olá, tudo bem? Tudo bem, você? O que é que faz? 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 Você pode chegar? O que é que faz? O que é que faz? Não dái disposto a ter uma visita O que é que faz? Onde? O que é que faz? O que é que faz? Eu estou perto, em Cadlain 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 é no Guava aí perto Guava? O que é que faz? 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 Ok, a gente tem um 10 de lobo Aqui no Guava, eu vou jogar Ok, quando forem vinte, eu vou te ligar Ok, quando forem vinte, eu vou te ligar Ok, sabe? Só eu e tu Meu Deus, liga, mas vocês vão perguntar o que? Desliga, desliga Eu, eu, desliga, meu irmão Tem que ser muito construtivo Tem que ser muito construtivo Sabe, bro, quando eu meto o meu papo? Esse cara é muito enrolado Meu papo? Ih, meu papo é enrolado, por que, bro? Papai, eu sou um seducer Eu sou um seducer Quando forem vinte, eu vou te ligar Vamos botar oito Não, calma, calma Vamos ficar abraçados, galera Ok Sim, não, não, acabou Depois do te abraço, põe lá, põe lá, põe lá, põe lá, põe lá, põe lá Não, não precisa explicar Mano Depois do te abraço, mano Depois do te abraço Entramos no clima Não, 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 não Depois do te abraço, o que acontece? Não, não, não Vocês querem me afacassar, mas o link está muito bem com ninguém Não, não, não Você diz eu e tu só Ok, ok, ok Alô Alô É? Estava a dizer o que? Estou a me assustar, vocês afinar o que foi? Vocês? Não, eu estou sozinho aqui O que, galera, acho que foi... Foi beber água aqui, galera Como é que você me ligou com o número de linha? Eu tenho o número de linha Porque eu peguei o celular dele Estou sem crédito agora, mas eu queria falar contigo Vi teu status hoje Vi teu status hoje Vi teu status hoje Ah, fica onde? Vi meu status Pensei em ti, tá vendo? Também nos teus peitos bonitos Tu tá Sério Tu manda um carro É muito sério Eu não fumei nada, eu estou a falar sério Vem cá, meu amigo Eu não bebeu, eu estou a beber Tu bebes o que mesmo? Não bebe Tu bebes o que mesmo? Estou a beber um pouco aqui Tu bebes o que? É ninguém É ninguém É certeza Eu não gostei de brutal nem savão, não Absoluto Absoluto Quantas brutais são suficientes para te desligar? Brutal? Eu Eu não bebo brutal nem Ah, bebe savana Bebe savana? Não bebo savana, eu disse bebo N e dois gemes só Ah, ok Eu tô a beber dois gemes, não podemos enrolar juntos essas aqui Tentas naqueles dias desligados Eu incomodava Eu não bebo mais gemes É Acordei muito fechada, mas não caiu bem aquilo Ok, então eu vou te comprar umas gênicas Quantas 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 gênicas te deixou muito maluca para namorar? Duas embalagens Duas embalagens? Tá certo pra mim E aí Eu não vou te dar para não É Eu não vou te dar para não Eu não vou te dar para não Ok, vamos falar, tchau Tchau Parabéns, mano. Outra garraça. Eu sou maluco, juro. Eu não sou maluco. Eu sou maluco. Isso quase que eu ando a falar, mano. Ah, não é assim como se fala com mulher, mano. Nasma, quem é Nasma? Ah, eu não quero falar com mulher. Eu não quero falar com mulher. Tenta um número, né? Foi assim que me chunou essa pica aqui. Tá aqui, dá lá. Também temos um número. Ah, ainda bem. Eu não quero nada com mulher. Você pegou isso? Você pegou isso? Não, não, não. Isso aqui é a prima de Chantel. 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 Vai lá ver muita gente pra gravar ainda. Pode me chantar isso. Você sabe que Chantel é curto. Eu estava falando com uma prima de dez elego para mim. É um poder de... É, mano, nada. É brincadeira, mano. É brincadeira, mano. É assim como se fala com mulher, mano. É assim como se fala com mulher, mano. Ah, é assim como se fala com mulher, mano. Ainda bem. Vamos para você. Essa aqui é homem. Essa aqui é uma criança que me quer. Não dá mulher criança. É, nada, mano. Não sabemos disso aí. Essa aqui eu quero. Vamos ver o que ela vai dizer. Eu quero. Você vai ser preso. Sim. Tem número de la porquê. Tem número de la porquê. É biz. Não tem biz nem um pouco, mano. Não vai brincar com ela assim. Aproxima aqui. Ok, eu estou bem. Ok, eu estou bem. Ok. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Sabe se você vai falar com alguém? Não. Olha. Estou com o meu outro número aqui. Estou falando com o Denzel. Está tudo bem contigo? Está tudo bem contigo? Ele ligou. Ele ligou porque eu quero. Calma, calma, calma. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Você não vai entender. Eu o que quero. Calma, mano. Eu o que quero. Você não vai entender. Ok. Você não vai entender. Calma, calma. Calma, calma. Você quer fazer o que é? Eu não vejo essa música aqui. Eu não vejo. Eu não vejo. Vamos lá. Eu também, mano. Eu sei que eu conheço. Eu conheço. O que é isso? Esse papo é o papo que você tem as respostas mais diretas possíveis Se alguém tem algo que quer... 8, 5, 20, 27... Não precisa gritar Nem é assim que você tem que me pegar Mano Você já viu quantas da mensagem? Vamos fazer estatísticas Eu já peguei quantas Mais de 10 Mais de 30 Você não sabe? Você está brincando É um bofio Um bofio Um bofio Não faz isso Não é um dinário Não é um dinário Não pode ser É um bofio Não é um bofio Não é um bofio É de verdade É o meu irmão Eu não sei Não faz isso Está ficando grande Não faz isso Vamos lá Vamos Vamos lá O que é isso? Nossa Oi o tchau Tudo aí? Eu tô na tua zona. Que nome é Fálio? Alfredo. Não disse nem Alfredo, eu não vou te mentir agora, vou ter que bater o papo reto. Uma vez eu passei, tu tava com uma tua amiga que eu conheço, mas não posso dizer o nome. Eu disse pra ela que tu eras bonita, depois pedi teu número, mas ela disse não posso dizer que ela que me deu o número. Desculpa, vocês querem? Eu disse uma vez via passagem com uma amiga que eu conheço, temos uma amiga em comum. Então eu lhe pedi teu número, porque eu achei fofo. Tá já me ouvindo? Ou tá eu ocupado agora? Tá já me ouvindo? Não, 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 não é isso. Eu sou um pouco tímido. Agora você vê que tá marido, meus amigos já correram. Agora você que tá marido. Mas o que é que esse é o problema? É que meus amigos sempre ouvem eu falar de ti. Eu fico muito louco quando eu falo de ti. Então eu andava aqui com um grupo de bradas. Eu disse, eu jurei pra eles que ia ligar pra ti e dizer todas as cenas que eu tô a pensar. Eu falo de ti. Eu falo de ti. Depois, eu falo de ti. Depois, comodí, e... Em dia, né? Depois, eu falo de ti. Depois... E depois... Eu falo de ti. Eu realmente te acho muito fofa, até dá medo de falar contigo, porque eu não falo com muitas mulheres. Eu quero saber uma cena, quando é que podemos arcar um encontro, porque eu gostei muito, gostei muito do corpo, muito forte, gostei muito do corpo, quero que beijasse. Dizem que quando uma mulher rimulha porque está a gostar, está a gostar, né? O que é que você está a falar? Mas ok, vamos gravar o número agora. Não. Ok, não é assim que eu gosto muito do tipo.